Música Nós estamos construindo a partir de hoje uma campanha de conscientização mais forte perante a comunidade. Tanto na modelagem de organização da estrutura pública para orientação e conscientização, quanto também na colocação de cartazes, isoladores de áreas públicas, praças, parques, enfim, para que não ocorra aglomeração. Agora é a hora da população se conscientizar e se unir. A maior força ou a maior arma que nós temos disponível hoje para enfrentar o Covid-19 em Gravataí, no Rio Grande do Sul e no Brasil, é a união de todos e a conscientização de que cada um pode sim fazer a sua parte respeitando o outrem, respeitando a saúde e a vida do outro. Essa é a medida que é indiscutível, que não há nenhuma explicação para aqueles que não a adotarem. Mesmo os que pensam diferente, acham que é uma gripezinha, ou os que efetivamente se preocupam em demasia, o respeito ao próximo, ao direito individual de cada um é obrigação moral, espiritual, filosófica e até legal. Então é isso que nós queremos agora, construir essas condições. Nós temos aqui os cartazes, evite ficar na rua, cuide-se, ninguém tem o direito de colocar a vida do outro em risco, evite aglomerações, consciência é o melhor remédio para evitar o contágio. Quem quiser arriscar um espaço de UTI, a partir dos próximos 10 dias, quem sabe, vai brincar de roleta russa. Então, todas as medidas estruturais, o governo federal adotou, o governo estadual adotou, o governo do município adotou e já estamos com os leitos praticamente lotados. Então, chegou o momento mais delicado, menos desejado, não nas proporções projetadas, que eram muito piores do que esse momento. Olha o tempo, o inverno não vai ser úmido, nós teremos dias quentes, não haverá chuvas em demasia. Só falta cada um, cada cidadão fazer a sua parte, é esse movimento que nós estamos também construindo para agregar a todas as outras obrigações e movimentos da estrutura pública de saúde que também serão feitos. Então, essa é a hora da união da cidade, da união de todos, da voluntariedade, da atitude e de cada um em respeito ao próximo, principalmente a vida de cada cidadão de Gravataí. Essa força-tarefa, ela vai priorizar áreas de maior movimento, praças, parques, qual a estratégia? Não, a estratégia é exatamente os parques e praças. É claro que Gravataí tem em torno de 75 áreas com essa característica. É diferente de municípios menores, que tem uma praça, um parcão ou dois, tu bota um gradil, faz lá uma estratégia, resolve o problema. Nós também, pra essa modelagem, precisamos da conscientização. Nós temos três, quatro praças muito significativas no Breno Garcia, estamos fazendo um ambiente muito bacana no Rincão da Madalena, nós temos o Parcão da 7 e 9, nós temos o Parque Ambiental da Morada do Vale, nós temos nas moradas do Vale, praças, em várias localidades da cidade. Então, também a conscientização é necessária. Nós estamos criando uma força-tarefa da Guarda Municipal, com os agentes de trânsito, para orientar e conscientizar especificamente esses ambientes, durante a semana e de forma muito particular, nos finais de semana. Parque Ambiental da Manhã